Lutamos diariamente porque somos mulheres, camelôs, terceirizadas, sem carteira de trabalho. Hoje é só um grande dia para reforçar essa luta. E é muito bom estar na rua com o conjunto de mulheres aqui nesse dia 8, unificado no Rio de Janeiro. Esse dia 8 tem dois eixos muito importantes. Um tem a ver com a legalização do aborto, que é legalizado neste país. O aborto neste país é legalizado para as mulheres que podem pagar de 5 a 15 mil numa clínica ou para um médico particular. Mas esse aborto não é legal para as mulheres trabalhadoras, as mulheres de nossa periferia, as mulheres pobres do nosso país. E é isso que nós temos que reverter. A outra discussão é que nós não podemos pagar pela crise. Infelizmente, o que se vê nesse país é que o mesmo governo que não legaliza o aborto não nos dá o direito à maternidade. Este mesmo governo retira direitos como a reforma da Previdência. Uma pesquisa veiculada pelo Globo, no dia 21 de fevereiro, coloca que as mulheres trabalham pelo menos 5 horas a mais durante a semana do que cada homem. Eles diminuíram a sua jornada de trabalho, que eu acho que ainda é muito pouco, porque a redução de jornada de trabalho tem que ser para o conjunto da classe. Mas não estão nas tarefas domésticas. As tarefas domésticas não estão na mão do Estado, não estão na mão dos empresários, estão na mão das mulheres. E sendo assim, essa reforma que diz que tem que igualar idade de mulher e homem é um absurdo e nós temos que barrá-la. A outra coisa que eu queria colocar aqui é fazer um chamado às mulheres, aos coletivos e aos movimentos sociais presentes. Aqui, neste país, não há como negar uma polarização que, por sinal, nos rumos da economia e da política é mentirosa. Por um lado, há a direita tentando entrar como imitima do governo do PT. Com que moral, se são tão corruptos quanto? Agora, por outro lado, companheiros, há um governo do PT aplicando as mesmas medidas da direita. E o que nós, mulheres organizadas, movimentos sociais, esquerda consequente, temos que fazer nesse país? Construir um terceiro campo. É necessário, sim, fortalecer aqueles que lutam por direitos. É necessário, sim, fortalecer aqueles que estão nas ruas. Então, é necessário que esta passeada de mulheres por direitos, que os movimentos sociais como os da Vila Autódromo, não parem aqui e rumem em direção a uma frente de esquerda socialista, nas ruas e nas eleições. E aqui, deixo o abraço para nós, do setorial de mulheres da nova organização socialista. Fiquem com o nosso abraço e vamos à luta até a vitória.